Olá, um excelente dia pra você que acordou bem cedinho pra acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2017, e você confere o que é destaque nesta edição. Filho de prefeito de São Paulo de Olivença é preso por tráfico de drogas. O Caio, né, de 20 anos, um rapaz loiro, ele é filho de um prefeito de um dos municípios aqui do interior. Persecção policial no coroado deixa três pessoas feridas. Os assaltantes conseguiram fugir. Foram apenas alguns minutos de perseguição policial, mas o bastante para causar tumulto no início da noite desta quarta-feira no bairro Coroado. A gente mostra o caos no trânsito da quarta-feira com a paralisação do transporte especial e público. E ainda mais de 80 mil contratos com planos de saúde foram cancelados no Amazonas só nos primeiros seis meses do ano. Hoje você vai conhecer também super-heróis regionais. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. São seis horas e três minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. 9-2-2-5-8-7-67. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo na internet pelo aplicativo Acrítica Play. E a gente começa esta edição falando de dois homens que foram presos por tráfico de drogas no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. Com eles foram apreendidos três quilos de entorpecente. Um dos suspeitos é filho do prefeito de São Paulo de Olivença. Caio Ramos Mafra, de 20 anos, confessou que venderia as drogas para pagar dívidas. O Caio Ramos Mafra, de 20 anos, e um outro homem chamado Kid Cruz da Silva, foram presos no bairro Presidente Vargas, lá no local onde eles moravam. Como é que a polícia chegou até esses dois? Através de denúncia, via linha direta do telefone da delegacia do 24º DIP. Nós recebemos a informação de que uma residência no bairro Presidente Vargas estava havendo uma movimentação intensa e comercialização de entorpecentes. Bem como o depósito de uma quantidade substancial de drogas. Nós fizemos a diligência ao local e verificamos que os indivíduos que foram denunciados, a saber o Kid Silva e o Caio Mafra, estavam realmente no local em posse de dois quilos de maconha e um quilo de cocaína. A polícia encontrou material para refino da droga também? Sim, nós encontramos um material que estava sendo preparado para fazer a multiplicação da cocaína. Contudo, nossa ação se deu muito cedo e os indivíduos não conseguiram fazer esse trabalho. Olha, agora tem um detalhe importante aí nessa história, que o Caio, de 20 anos, um rapaz loiro, ele é filho de um prefeito de um dos municípios aqui do interior de São Paulo, de Olivença. Ele chegou a confirmar essa informação e estava aqui em Manaus há algum tempo estudando odontologia. Ele chegou a cursar dois períodos do curso e depois trancou. Agora, doutor, os rapazes agora respondem a dois crimes, é isso? Sim, eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico e serão encaminhados à audiência de custódia. A polícia militar apreendeu 15 quilos de cocaína que estavam escondidos na lataria de dois veículos. O destino do produto entorpecente seria o estado do Pará. O Emmanuel Cardoso tem os detalhes dessa ocorrência. A apreensão ocorreu por volta das quatro horas da tarde de quarta-feira, no porto da Manaus Moderno, no centro de Manaus. A polícia recebeu a denúncia de que dois veículos seriam embarcados para o estado do Pará levando drogas. Os carros são esses aqui, duas picapes do modelo Saveiro, que levavam a droga escondida dentro do revestimento do veículo. Os dois carros foram vistoriados com a ajuda do corpo de bombeiros. O supervisor da 24ª Companhia Interativa de Polícia tem mais informações sobre a operação. A ocorrência se deu devido a uma informação que foi recebida pelo nosso policiamento velado. Lá do CPA Leste recebeu uma informação e repassou para a inteligência aqui do CPA Sul. Então, essa informação era de que dois veículos iriam embarcar com destino ao Pará e estariam carregando certa quantidade de entorpecentes. Então, sabendo disso, a guarnição deslocou até o rodo, onde foram identificados dois veículos, foram localizados. A princípio, foi feita uma busca rápida no local, onde foi encontrado um tablete de droga. Então, confirmou-se a suspeita de que eles estariam com esse material. Algum suspeito foi abordado durante essa operação? Não, não. Simplesmente eles deixaram o carro para embarcá-la nessa embarcação e serem transportados para o estado do Pará. Aí, lá no local, provavelmente alguém iria buscar esses veículos e pegaria essa droga. Ao todo, 15 quilos de cocaína foram encontradas nos dois veículos. A polícia utilizou um cão farejador, ou melhor, uma cadela, a cadela Vênus, que ajudou os policiais a identificar os locais em que o material entorpecente estava escondido. Geralmente ela não vem aparente dentro do veículo, ela vem geralmente dentro da lateria. E a cadela nada mais é para confirmar se há ou não droga no interior da lateria do veículo. A participação dela é importante porque ela aponta exatamente o local que está encontrado, que está localizado o entorpecente e, no caso, que estava no interior da lateria do veículo. A operação contou com a participação de policiais do CPA Leste, do CPA Sul, da 24ª SICOM, mas o caso foi trazido aqui para o primeiro distrito integrado de polícia, onde está sendo lavrado o auto de apreensão. A polícia já tem informação de que os dois veículos estão legalizados e devem investigar quem são os donos e de quem seria a droga. E uma quadrilha foi presa por tráfico no bairro Jorge Teixeira. Com o bando, foram apreendidas maconha, cocaína, além de uma prensa hidráulica. A Carol Queiroz tem os detalhes desse caso. As prisões aconteceram no bairro Jorge Teixeira, na rua Pedro Gomes, na antiga fábrica de gelo, um local que estava desativado. A investigação começou depois de denúncias anônimas feitas à polícia. E assim foram presos Erivelton Alves dos Santos, de 20 anos, Liliane Camila da Silva, de 23, e Willison Maico Martins Ferreira, de 35 anos. A gente recebeu o WhatsApp informando que existia um local lá no Jorge Teixeira para onde eram levadas materiais furtados de contêiner. E que nesse local também haveria drogas, que a gente fizesse esse levantamento, essa investigação. Como as informações estavam muito bem consubstanciadas, nós resolvemos ir lá e conferir. De fato, quando chegamos lá, identificamos o local e passamos a realizar uma campana. Durante a campana, verificamos quando uma pessoa chegou um carro, um apageiro de cor preta, chegou no local e uma pessoa saiu de dentro dessa fábrica. Foi o momento que a gente resolveu fazer a abordagem e a pessoa da apageiro fugiu. Se evadiu do local. Fizemos a busca pessoal nessa pessoa que hoje a gente sabe que é o Erivelto, que vai ser apresentado. E o Erivelto estava com uma porção, um tablet pequeno de entorpecente. Com breve entrevista, adentramos a antiga fábrica de gelo e lá nos deparamos com um sistema de monitoramento. Eles tinham câmeras e ficavam vigiando todo o entorno da fábrica. Encontramos a câmera de monitoramento dentro de um quarto com duas pessoas, que já é o Wilson e a Liliane. E aí passamos então a fazer uma busca no todo o terreno. O terreno era muito grande, era de uma rua a outra. E quando encontramos um buraco cheio de entulho, eles confirmaram que lá estaria um material entorpecente e a equipe passou a cavar até encontrar esse material. A prensa de droga também estava próxima. Ela não tem como esconder, então ela estava próxima ali ao local, só com algumas coisas na frente. E tudo indica que eles levavam materiais, vamos supor, furtavam um contêiner, furtavam um caminhão baú, levavam para lá, tiravam o material proveniente desse furto e lacravam novamente o contêiner ou o caminhão baú. Por isso que a gente tinha essa quantidade de lácteos que estão sendo apresentados aqui. Por conta do material que foi encontrado, o alto valor da prensa e também do carro que circulava na fábrica de gelo. A polícia acredita que essa seja uma quadrilha, não só que distribui a droga, mas que também produz o material. E agora trabalha para capturar a pessoa que fugiu do local. Pelas características que a gente pôde observar, são pessoas que estão envolvidas bem a fundo na criminalidade. O carro a gente já identificou, já sabe qual é a placa. Nós já temos a identificação do proprietário do carro, já temos a identificação da pessoa que estaria dirigindo o carro. Inclusive dentro da residência dessa fábrica de gelo, nós encontramos os documentos dele. Então ele já foi identificado, nós vamos pedir a prisão dele e vamos dar continuidade às investigações. E uma perseguição policial no início da noite de ontem no Coroado deixou três pessoas feridas. O carro usado pelos criminosos havia acabado de ser roubado. Foram apenas alguns minutos de perseguição policial, mas o bastante para causar tumulto no início da noite desta quarta-feira no bairro Coroado. O dono do carro conta que foi abordado no São Francisco, enquanto comprava móveis. Os dois assaltantes estavam armados e já chegaram pedindo as chaves do veículo. Vieram direitinho aqui, para ficar quietinho, deram uma palpada no bolso, levaram o meu celular, 250 reais e o celular do rapaz, do funcionário lá da loja. Saíram cantando pneu e eu corri atrás, corri atrás, atrás de um motoqueiro, de um carro, para mim, pelo menos ter uma visualização do carro, né, e entrar em contato com a polícia, que foi o que eu fiz. Depois que a polícia foi acionada, começou a perseguição. No caminho, o motoqueiro chegou a ser atropelado, mas foi socorrido pelo SAMU e passa bem. Ele parou na faixa que ele estava de moto e ia atravessar a pedestre e vinha dois assaltantes em alta velocidade de fuga, não sei da onde, e bateram nele, ele se desequilibrou da moto e caiu. Rui também teve o carro batido por conta da fuga. Por pouco, o pai dele não se feriu. Foi um pego de surpresa, né, eu estava conversando, pai e filho aqui, meu pai estava com o braço encostado na janela do carro, de repente, abarruado por trás. Os criminosos acabaram perdendo o controle do veículo e bateram nesse ponto aqui da Avenida Cosme Ferreira. Logo em seguida, eles saíram do carro machucados e atiraram contra os policiais. Logo depois, eles fugiram em direção à mata do Clube do Trabalhador. Eles estavam com uma pistola na mão, eles atiraram contra a guarnição, até depois que eles bateram o veículo, eles saíram e atiraram contra a equipe de serviço, e foi quando teve a troca de tiros, né. No momento, nós acionamos o CIOPS, ele entrou em contato com o ROCAM Comando, e possivelmente com o Canil, para então iniciar as buscas nessa mata. E possivelmente, eles estão feridos, né, como as testemunhas passaram, porque eles bateram o veículo, como vocês podem ver, e com certeza aí nós vamos buscar, tentar embrenhar aí na mata e fazer essa busca. E um homem de 41 anos foi morto na tarde de ontem, na segunda etapa do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lagoa Azul, na zona norte de Manaus. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Júlia Magalhães. Olá, Júlia, bom dia. Alguém mais ficou ferido nessa ação? Conta pra gente. Bom dia, Adriane, muito bom dia a todos. Olha, ficou assim, o Rodrigo de Lima em Lima, de 43 anos, ficou ferido nessa ação e foi encaminhado até o Hospital Delfina Aziz, que fica aqui na Torquata Pajós, aqui na zona norte da cidade. A situação foi a seguinte, olha, tinham cinco homens dentro de um veículo. E aí, quando eles estavam entrando aqui no Conjunto Viver Melhor, três homens pediram para o Rodrigo e para o Diógenes Costa de Souza, de 41 anos, descerem do veículo. O Diógenes estava vindo entregar um dinheiro da pensão da filha para a ex-esposa. E aí, nesse momento, os três homens efetuaram vários disparos à queima-roupa. O Diógenes morreu aqui mesmo, no local. A versão da polícia é que tenha tido um desentendimento entre esses homens, que faziam parte de uma quadrilha de furto de veículos, usando aquele objeto que a gente conhece como chapolim, que é aquele que bloqueia na hora que a pessoa vai travar o carro, o alarme, ele bloqueia esse sinal e aí a pessoa acha que bloqueou, que travou o carro e aí a quadrilha age roubando todos os pertences do carro. Então, o Diógenes Costa de Souza foi morto e foram oito disparos que acabaram atingindo esse homem, que morreu aqui mesmo no local. O Rodrigo ainda continua internado no Delfina Aziz. A polícia agora procura esses três homens ainda, que estão num carro modelo Onix, de placa PHI 6069. E aí, quando a polícia vai tentar verificar a situação desse carro, esse carro aparece como um carro alugado, de uma locadora de veículos. Então, a polícia continua atrás dessa situação para tentar achar esses três homens que cometeram esse crime, Adriane. Ok, Júlia. Muito obrigada pelas informações. Vamos voltar a falar do caso de um vigilante que foi morto durante um assalto lá no município de Rio Preto da Eva, quando trabalhava na agência dos Correios. Ontem, a nossa equipe de reportagem foi até o município para acompanhar o velório. Até a Morel tem os detalhes. As câmeras de vigilância flagraram a tentativa de assalto que acabou na morte do vigilante. Uma das mulheres entra para distrair os funcionários e, em seguida, vem Francisco Euler, que estava armado com um revólver calibre .38. Os sujeitos chegaram aqui e entraram na agência do Correio em questão de dois a três minutos, entendeu? E já fizeram a execução do guarda, já fizeram a execução do guarda, entendeu? E não conseguiram levar dinheiro. Já saíram correndo. Foi muito rápido a ação deles. Em Rio Preto da Eva, os moradores só querem mais segurança. O policiamento ostensivo deveria ser maior, né? E colocar realmente o efetivo na rua. Onde circula o dinheiro em tempo de crise que passa o Brasil, teria que estar os policiais na frente dos Correios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Bradesco. Mas isso a gente não vê. Eu, por exemplo, moro em uma ordem indígena aqui dentro do município. Nós tivemos que colocar um monte de cerca para evitar, porque até os nossos materiais lá estão dando de roubar. A agência dos Correios, aqui do município de Rio Preto da Eva, amanheceu com as portas completamente trancadas, fechado por motivo de força maior. Essa ocorrência, esse assalto, aconteceu no fim do expediente da terça-feira, por volta de três horas e cinquenta minutos. As imagens das câmeras de segurança mostram tudo o que aconteceu dentro da agência. No primeiro momento, entra uma mulher, que depois foi identificada como sendo a Andresa, e tenta conversar com o vigilante e conversar também com os funcionários que estavam lá dentro. Depois, ela é seguida pelo Francisco Euler, que invade a agência, e o Francisco Euler já estava armado. O vigilante, Manuel Ferreira de Souza, de 33 anos, tenta reagir para proteger os funcionários, para fazer o trabalho dele, e acaba sendo atingido com um tiro na costela e outro tiro na cabeça. O vigilante morreu ainda durante a ocorrência, e as quatro pessoas que estavam aqui envolvidas nesse crime saíram num carro S10. Como a cidade é bem pequena, logo a polícia foi notificada daquilo que estava acontecendo. Policiais militares, junto com os investigadores da Polícia Civil, começaram a fazer diligências nos dois sentidos de fuga. aqui da cidade de Rio Preto da Eva, no sentido para Itacoatiara, ou também para Manaus. No quilômetro 74, a polícia conseguiu abordar o carro onde estavam os quatro suspeitos. E a partir daí, eles foram presos e também foram levados para o distrito de polícia aqui da área e identificados. Os quatro foram nomeados como sendo a Andresa Góes, que estava dentro da agência, o Francisco Euler, furtuoso, que, de acordo com a polícia, tem uma extensa ficha criminal, inclusive já responde e teve algumas passagens na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações lá em Manaus. Tem também a Tamiles Gomes Martins e o Jonatas Sarmento de Souza. Eles foram flagranteados e já remetidos ao presídio de Manaus. Eles não são daqui, delegado? Não, eles não são da cidade, são do Manaus. Como os Correios fazem parte da estrutura do governo federal, esse inquérito deve ser encaminhado para a PF e também ser levado até a Justiça Federal. De acordo com os quatro funcionários que trabalham aqui no Rio Preto da Eva, a agência já foi alvo de pelo menos quatro assaltos à mão armada e dois arrombamentos. Os funcionários comentaram que eles querem emprestar um serviço de banco, mas, infelizmente, a estrutura de segurança é para um serviço de entrega de cartas, ou seja, fica muito aquém daquilo que é desejado. O vigilante Manuel Ferreira, de acordo com a família, estava trabalhando lá há cerca de sete meses. Faltava apenas dois dias para que o contrato dele vencesse e ninguém sabia se ia ser aí renovado. No entanto, a tragédia aconteceu muito antes disso e ele acabou perdendo a vida. O corpo do vigilante foi velado aqui, na Igreja Adventista, do sétimo dia, né? E esse crime acabou causando uma comoção muito grande, tanto nos familiares quanto na população aqui de Rio Preto da Eva. O que todo mundo espera é que essas quatro pessoas, os dois homens e as duas mulheres que foram presos, acabem realmente na cadeia e não sejam liberados pela justiça assim tão facilmente. A gente espera que se cumpra a justiça da forma correta, que eles sejam presos, que paguem a pena que tem que ser paga e que permaneçam em regime fechado para pagar a pena, para que não cometa mais o crime com outras pessoas, com outros pais de família, destruindo lares, famílias. Então, esse é o nosso apelo, justiça, justiça. Ter seu estabelecimento furtado uma, duas vezes é ruim. Agora imagina dez vezes. Essa é a situação da Sociedade Católica Cairóis. E os prejuízos não são apenas materiais. O medo está impedindo que os voluntários do local desenvolvam bem o trabalho junto à comunidade. Centro de Manaus. Associação Católica Cairóis. Organização Não Governamental, que oferece atendimento psicológico gratuito e realiza trabalhos de evangelização junto à comunidade. Por aqui, as marcas da ação de criminosos estão espalhadas pelo prédio. Resultado de mais de dez arrombamentos. Os bandidos já entraram aqui no prédio da Associação de Tudo Quanto Foi Jeito. No mês passado, eles conseguiram arrombar esta porta que dá acesso à sacada do prédio. E, em seguida, vieram até aqui, onde funciona a secretaria. E você percebe que aqui está vazio, justamente porque existiam computadores sobre essas mesas, todos levados pelos bandidos, inclusive também as impressoras. Agora você percebe aqui, mostra aqui, Anderson, que existe um forro de isopor. E, em cima, você percebe que tem essa grade aqui, que é justamente uma improvisação para evitar que os criminosos entrem aqui no prédio. De nada adiantou. Exatamente aqui, esses espaços que o isopor está quebrado, os bandidos já entraram em outras ocasiões. E, no último sábado, eles também entraram pelo teto. Esse foi o ponto. Na madrugada do último sábado, você percebe que eles conseguiram cerrar as grades e agora já está essa grade de forma improvisada. Na ocasião do último furto, eles vieram para esta sala aqui. E aqui, conseguiram arrombar a porta. Do lado de dentro, estavam aqui mais de 40 caixas de cabos, de fios, que seriam utilizados em futuras obras. Todos foram levados pelos bandidos. Eles também vieram até aqui e tentaram arrombar, da mesma forma que fizeram com a outra sala, a porta de vidro. Só que a porta acabou quebrando, trazendo um prejuízo incalculável para uma associação que já depende de doações. E agora, restam os voluntários da associação juntarem os cacos. Nós temos prejuízos do material e também prejuízos psicológicos, que pessoas já evitam de vir aqui e passar até aqui na frente, porque são pessoas que já estão amedrontadas pela ação desses criminosos. Ainda conforme o voluntário, a associação não dispõe de recursos suficientes para investir na contratação de um vigilante ou instalação de câmeras de segurança. Diante da situação, não há o que fazer. Apenas desabafar. A gente tem uma sensação de insegurança. Pessoas mesmas que transitam aqui na área já foram roubadas, já foram assaltadas. Inclusive, a gente já acolheu pessoas que realmente estavam em pânico devido à ação desses criminosos. E temos essa sensação de segurança hoje aqui nessa área da 7 de setembro. E nós queremos segurança para essa área. E ontem foi dia de manifestação dos trabalhadores do transporte especial e também do transporte coletivo. Tudo por causa da violência. Eles pedem uma solução para os constantes assaltos dentro dos ônibus. Logo no início da manhã, motoristas do transporte especial fizeram uma manifestação na Avenida Altas Mirim, na Grande Circular, no bairro São José, zona leste da capital. O pedido é por segurança. Eles estacionaram na via micro-ônibus e ônibus. E o trânsito ficou complicado. Por volta das 9h30 da manhã, mais uma paralisação. Dessa vez, um apoio dos rodoviários que também reclamam da violência. Os coletivos ficaram estacionados do Terminal 1, na Constantino Nery, até o final da Avenida Epaminondas, no sentido Bairro Centro. Muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Eu vim lá de baixo, passando do Rio Negro. Venho de lá, venho descendo ali pela Djalma. Estou vindo do Rio Negro para cá, a pé. Está tudo parado? Tudo parado. Sendo que passei a carteirinha e tal. Estou casada já para o trabalho ou não? Pior que sim, né? Estou voltando para casa. Agentes de trânsito estiveram no local para tentar melhorar o fluxo. Dourou por volta de uma hora. Nós recebemos a informação através do nosso Centro de Controle Operacional. Estava muito parado. Nós tivemos que interditar a Leonardo Malcher com a Getúlio Vargas e a Constantino Nery com o Bolevar. Onde os veículos foram desviados para o Bolevar e na Getúlio foram desviados para a Djalma Batista. Os motoristas ficaram fora dos coletivos e alguns seguravam faixas pedindo ajuda. Então, a gente está tendo uma indicação aqui, apelando para a segurança pública, apelando para os poderes que podem nos ajudar, porque já está demais. A gente sai para trabalhar, a gente não sai para voltar. Teve dois colegas nossos também que levam tiro aqui, teve assalto aqui no centro e teve na Zona Leste também. Então, a gente quer segurança, a gente quer trabalhar em paz. Olha, esse é o momento em que os ônibus acabam de receber por telefone um comunicado do sindicato que é para liberar os ônibus. Os ônibus normais pararam também em apoio, em manifestação aos ônibus especiais, que aconteceu um problema com o motorista que foi hospitalizado. E isso é um problema geral, é tanto dos ônibus comuns quanto dos ônibus especiais. Meu amor, nem avisaram. Já imaginou que você é pego de surpresa? Para o ônibus, de repente sai todo mundo de dentro do ônibus. É um direito deles? É um direito deles? É. É um direito deles. E nós temos que pagar por isso também. Parou de uma vez. E agora voltou ao normal? Vai seguir em frente. Eu acho que tem que haver isso para ajudar os motoristas que estão sofrendo com assalto e outras coisas mais. Mas quem tem que fazer isso é o governo. Botar a polícia na rua para acabar com os malfeitores. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse que lamenta a violência sofrida pelos trabalhadores do transporte público e especial. E destaca que tem realizado ações diárias para coibir esse tipo de crime. Ainda segundo a Secretaria, só este ano, 653 acusados de roubo a ônibus já foram presos. E mesmo assim, os assaltos ainda aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A SSP destaca ainda que não há solução gratuita e que é preciso a contrapartida das empresas. Na tarde de hoje, a Secretaria se reúne com diversos representantes do transporte público, e inclusive o Sindicato dos Transportes Especiais, no sentido de encontrar soluções específicas para o problema. E ontem, um terreno que estava sendo utilizado por vendedores ambulantes no bairro da Alvorada, foi desocupado por ordem da Justiça. Cerca de 22 comerciantes estavam trabalhando nesta área há pelo menos 8 anos, desde quando foi inaugurado o Prozamin, que fica aqui no Dom Pedro. As famílias trabalhavam no período da tarde e à noite, e eles alegam que tinham um cadastro na Secretaria Municipal de Feiras e Comércios. Está aqui, eu tenho toda a documentação aqui em mãos, inclusive a petição lá do defensor público, que até a presente data, a doutora Eunice, não despachou nada. A gente vai tentar, inclusive, acionar o CNJ. Por que ela fez uma ação arbitrária dessa, sem ouvir? Ela condenou o pai de família a ganhar o pão de cada dia deles, sem pelo menos ter ouvido eles. Ela deveria ter ouvido, cadê a humanidade do judiciário? É isso que nós queremos, os nossos direitos. E ela nunca ouviu, nunca mandou dizer, vamos marcar uma audiência pública. Nunca foi feito isso por parte do judiciário. E nós temos o documento tudinho aqui. Em contrapartida, a Justiça alegou que esta área aqui foi cedida pelo governo, na verdade, para a construção do Lar das Marias, que já deveria ter começado em março deste ano. Por conta disso, houve a desocupação e a manutenção da área. A Polícia Militar, junto com a Força Tática, deu apoio aqui no local, participaram desta ação e todas as barracas foram retiradas. Há mais de um ano, nós ingressamos com uma ação de manutenção de posse para que essas pessoas que têm essas barraquinhas aqui, que são pequenos negociantes, isso aqui não tem família, não tem criança, não é uma invasão de bairro. Isso aqui é a recuperação, a desocupação de uma área do Estado que foi cedida a uma entidade para construir a sua sede, a sua sede que acolhe as mulheres que vêm do interior a tratamento de câncer. O Lar das Marias é uma entidade de interesse público reconhecida por lei. E depois de muita luta, conseguimos a ordem de desocupação da área, que é o que está sendo feito hoje aqui. Aqui hoje é uma desocupação, pura e simplesmente, desocupar a área que está sendo ocupada indevidamente. E ontem o governador interino do Amazonas inaugurou a ala de cirurgias e a UTI do hospital na Zona Norte, o antigo Delfina Aziz. A inauguração foi marcada por uma polêmica, depois da denúncia de que o contrato entre o governo e a empresa que administra a unidade de saúde foi superfaturado. A nova área ocupa dois andares do hospital. São 11 salas cirúrgicas, além dos 120 leitos de internação e mais 20 de UTI. A meta do governo é fazer, nos próximos três meses, pelo menos 2.300 cirurgias e reduzir a fila de espera em outros hospitais. Eu acredito que esse é o modelo de gestão que deveríamos adotar em todas as unidades de saúde do estado. Então, se nós colocarmos esse tipo de modelo no 28 de agosto, no João Lúcio, no Platão Araújo, nós, no Adriano Jorge, nós vamos ter a excelência no atendimento da saúde no estado do Amazonas. Mas o acordo, feito sem licitação com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que administra o hospital, levantou suspeitas. Nesta semana, o deputado estadual Dermilson Chagas, do PEM, denunciou um suposto esquema de superfaturamento no contrato, no valor de mais de 8 milhões de reais. Segundo o parlamentar, a empresa contratada usaria deste valor pouco mais de 1 milhão. Davi Almeida negou a denúncia. A empresa que denunciou, ela apresentou uma proposta de 11 milhões 804 mil reais. A proposta vencedora foi menor, 40%. No ano passado, ainda na gestão do ex-governador José Melo, o acordo também foi alvo de investigação, já que a empresa IMED teria sido favorecida no processo de contratação. Mas, na época, o Tribunal de Contas não acatou a denúncia. O secretário de Saúde do Estado explica que o contrato é emergencial e tem duração de três meses. O próximo passo é abrir o processo de licitação para outras etapas na unidade de saúde. O que vai ser o processo definitivo do hospital? A próxima etapa já vem outro tipo de cirurgia. Não sabemos ainda, mas poderá ser a ortopedia, neuro. E com investimentos previstos em torno de 9 milhões de reais, o Tribunal Regional Eleitoral espera um número bem menor de problemas com as urnas eletrônicas no segundo turno das eleições suplementares. Todos os equipamentos já estão sendo verificados. Os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral fazem os últimos ajustes. No próximo dia 27, ocorre a votação do segundo turno e tudo precisa estar pronto o quanto antes. Nesta fase, os operadores fazem a troca da memória com as informações dos dois candidatos. Um tipo, como se fosse um pendrive, ou então fosse um flashcard, que grava todas as inserções dos candidatos. No caso, a pessoa vai votar, quando confirma lá no verde, já grava. Tanto na mídia de resultado, como no flash de votação. De acordo com o TRE, o processo neste segundo turno é ainda mais simples. Conforme os equipamentos vão sendo preparados, aqui em Manaus e nos 14 polos no interior, eles seguem de volta para os locais de votação. A previsão é de que até a próxima terça-feira, dia 22 de agosto, todos os municípios do Amazonas já estejam com as urnas eletrônicas. Os equipamentos que vão ser usados na votação em Manaus devem ser liberados pelo TRE até três dias antes do pleito. No total, o tribunal vai usar mais de 6.600 urnas eletrônicas em todo o estado. No primeiro turno, apenas 7% dos equipamentos utilizados apresentaram problemas. A meta para esta segunda fase da eleição é reduzir esse índice. Quando uma urna funciona bem no primeiro turno, as dificuldades, então, por segundo, normalmente são mínimas. Então, acredito que vamos ter até menos problemas e a votação deve acabar, então, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência. E o Jornal A Crítica de hoje destaca. Preço da eleição sobe para 34 milhões e meio de reais. Acréscimo de mais de 2 milhões dos custos será destinado ao transporte de urnas eletrônicas. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a partir de agora, os artesãos de Manaus vão poder oferecer aos clientes a opção de pagamento com cartão de crédito. A expectativa da categoria é dobrar as vendas dos produtos com a novidade. As mãos habilidosas para transformar matéria-prima em presentes agora vão se acostumar com um outro tipo de manuseio. E aquela famosa pergunta... Crédito ou débito? Dos 288 artesãos cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho, apenas um tem a máquina de crédito e débito. Por enquanto, uma parceria da Centrade com a Caixa Econômica e uma empresa de cartões vai facilitar o acesso ao equipamento. A novidade deve aumentar e muito o faturamento desses profissionais. Nós temos um caso de uma artesana, a última feira que nós promovemos, ela era a única que tinha maquineta de cartão. E nessa ocasião, ela vendeu três vezes mais do que os demais artesãos e emprestou a maquineta para os colegas também. Então, esse foi um dos exemplos de como um sistema, uma modernização, pode estimular a venda para um empreendedor como é o nosso artesão. É ser possível que eles possam abrir a conta sem necessidade de depósito inicial. Se estiver negativado, não terá problema, pode abrir a conta e a Caixa vai dar todas as condições para que eles possam adquirir. Essa máquina é com as melhores condições possíveis. Mais do que facilitar o pagamento, as maquininhas trazem aos artesãos uma nova maneira de enxergar e de tocar o próprio negócio. Eles vão precisar abrir conta em banco, gerir melhor os lucros e até guardar parte do dinheiro pensando no futuro. De acordo com a Centrade, 90% dos artesãos são mulheres acima dos 40 anos. Boa parte nunca contribuiu para a Previdência ou possui qualquer reserva financeira. Agora, quanto mais esse botãozinho verde for apertado, mais chances elas têm de mudar essa realidade. Francisca coordena um grupo de mulheres artesãs e já se cadastrou no programa. Para ela, perder venda nunca mais. Vamos produzir para o dia das crianças e logo após vem o percurso natalino, o período que vai ser vendável para todo mundo e nós estamos muito felizes com a maquininha. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecneza para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Leibulevar. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira. Perto de tudo. Há poucos minutos, o Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de 1.101.930 reais. Sabe por quanto? Apenas 690 mil reais. São 411.930 reais de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de 407 mil, 220 reais, por apenas 329 mil e 500 reais. Já a unidade de 91 metros quadrados, com duas vagas de garagem de 559 mil, por apenas 446 mil e 700 reais. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Lebo Levar. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento. Na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira e Fecho Negócio. Outras informações no 3625 2525 ou pelo WhatsApp 98246 5505. Vamos agora trazer informações do trânsito. Vamos trazer imagens aéreas lá da Avenida Leopoldo Pérez, no bairro Educandos. Leopoldo Neves, é isso? Bom, a gente não tem dificuldade nesse momento por lá. É tranquilo. O trânsito é boa opção para você neste momento. O trânsito está tranquilo ali pela área do centro. E olha só, são 6 horas e 41 minutos. Então é tranquilo por lá. Daqui a pouco é que o negócio começa a complicar. Daqui a pouco é que o trânsito começa a ficar difícil nessa área. Mas por enquanto, tranquilidade, boa opção para você. A gente ainda não recebe aqui informação de acidentes de trânsito, de veículo no prego ou qualquer outra situação que possa estar dificultando a vida do condutor na manhã desta quinta-feira. E depois do intervalo comercial tem o quadro Mais Saúde. Nós vamos falar do aumento no número de policlínicas populares, aquelas com serviços médicos com preços mais acessíveis. Aqui no estúdio a gente fala também sobre os direitos dos autistas. É um instante só, não saia daí. 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 Legenda Adriana Zanotto